Que tal umas perguntas de nossos alunos visitantes? Eu, eu, eu! Vejamos. Você é meu filho. Rejard Preto, você é meu Power Ranger favorito. Sua coragem e obstinação servem de inspiração para toda a cidade de Corinto. Você tem algum conselho para todas as crianças que te admiram? Não. Rejard Azul, por que você fala bonito e todos os outros não? Ah, gatinha. É porque eu sou escocês e tenho voz gama. Vocês podiam, por favor, dizer onde conseguem essa lycra? Isso não é lycra! Esse material é uma nanofibra auto-ajustável! Vermelho, você é o líder dos Power Rangers. É por isso que seu cabelo é o mais bacana? Essa é uma das razões. Sim. Rejard Amarelo, como única representante feminina dos Power Rangers, tenho uma pergunta para você. Qual dos rapazes fica mais bonito nessa lycra? Quer dizer, nessa roupa. É, na verdade, eu... Eu tenho uma resposta dessa pergunta. Eu acho que tudo precisa ser visto por um ângulo. Rejard Amarelo, você quer casar comigo? Eu gosto de homens de bom gosto e a resposta é sim. Eu não estou compreendendo a importância da sua pergunta. Na comparação, parece que as infindáveis perguntas sobre o cabelo do Ranger Vermelho são pertinentes. Desculpe. É só que o Ranger Amarelo é tão legal. Você sempre foi assim, senhorita Amarelo? Senhorita Amarelo? Senhorita Amarelo? Senhorita Amarelo? Que fique bem entendido, tudo dessa festa surpresa tem que ser absolutamente perfeito. Sim, senhorita Summer. Ranger Amarelo? Até exatamente às três e meia. E é aí que todo mundo grita, surpresa! Sim, senhorita Summer. Eu quero música ao vivo. Eu quero esculturas de gelo. E eu quero holofotes. É isso. Sim, senhorita Summer. Eu quero caviar. Trufas. Tapete vermelho. E não se esqueça, tudo tem que ser perfeito. Tchau, tchau, tchau!